Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho e se você assim como eu é torcedor da maior instituição do planeta Terra deixa logo o seu like aí e se inscreva no canal e vamos começar mais um vídeo aqui neste sábado mais uma vez o assunto é marrone, só que as novidades não são muito boas não vocês já devem aí ter visto também em outros sites que pode acontecer uma penhora aí e o Vasco ficar numa situação complicada é sobre isso que a gente vai conversar depois da vinheta tô de volta meus amigos, então bora lá começar esse vídeo aqui espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito aqui do canal e que loucura hein, como eu disse no vídeo passado parece que cada vez que a gente vem aqui conversar sobre o marrone o valor diminui né, cada vez é menos dinheiro a conversa inicial a gente se falava ali em torno de 20 milhões de reais ontem o valor já era 16 milhões de reais então na semana aí a gente perdeu 4 milhões e aparentemente esse valor do marrone não foi nem 16 foram 13 milhões e aí o Vasco pode receber depois 3 milhões enfim, é uma loucura o que a gente sabe, o que a gente tem certeza é que o marrone foi vendido muito barato então vamos trazer aqui essa atualização, informações aí do jornalista Gilmar Ferreira parece ser realmente o desfecho final aí da novela marrone vamos lá Atlético Mineiro, Vasco, Volta Redonda, Trafic e a participação do BMG foram quem fecharam aí a chamada Operação Marrone nisso o Galo comprou aí 80% dos direitos econômicos do jogador por 20 milhões de reais nisso aí inclui 2 milhões, comissão aí de 10% para Trafic não consigo entender uma comissão aí para grupos de empresário numa transação aí que envolve dois grandes clubes do futebol brasileiro e um jogador também que é conhecido nacionalmente, né uma coisa é um empresário pegar e oferecer um jogador que não é tão conhecido para um clube e tal e ali ele conseguir a sua comissão mas nesse caso onde o Galo já tinha o interesse, o Vasco queria vender não sei onde entra a comissão de empresário nisso aí não sei qual foi o trabalho da Trafic, né mas tá aí, levou 2 milhões aí 10% dessa negociação ou seja, dos 18 milhões finais, né já que eram 18 pelo Marrone mais 2 para Trafic o Vasco vai receber cerca de 13,4 milhões em duas parcelas 10 milhões agora e 3,4 milhões em dezembro então recapitulando aqui, o valor que o Vasco vai receber pelo Marrone é de 13,4 milhões de reais ou seja, muito pouco, né muito pouco foi vendido aí bem abaixo do valor de mercado 10 milhões o Vasco recebe agora 3,4 milhões no final do ano em dezembro e aí a gente vai falar agora desses 20% que restaram dos direitos econômicos do Marrone, né o Atlético tem a obrigação de comprar esses 20% até 2022 esse valor tá fixado em 1 milhão de euros o que gira em torno aí na cotação atual de 5,68 milhões de reais ou seja, se o Galo realmente exercer aí essa obrigação de compra o Vasco receberia mais 3,9 milhões aí sim chegando ali a 16 até um pouquinho mais a 17 milhões de reais o Vasco recebe 10 milhões agora 3,4 milhões em dezembro e se o Galo exercer o direito de compra aliás, é uma obrigação de compra, né se o Galo não vender o jogador até 2022 o Galo tem aí que exercer essa obrigação de 3,9, de 5,6 milhões de reais, né o que daria 3,9 milhões para o Vasco da Gama será que o Galo vai ter 5 milhões ano que vem? na situação que eles estão lá estão comprando um monte de gente ninguém sabe se tem dinheiro pra pagar isso aí não tá com cara de que vai acabar positivamente não, né mas vamos lá, a negociação já tá feita não tem como voltar atrás e é isso aí pedido de Jorge Sampaoli pra levar Marrone e o Marrone foi mesmo para o Atlético Mineiro aparentemente só falta assinar e as informações que a gente tem também é que o Marrone queria ficar em São Januário Marrone queria ficar no Vasco gosta da torcida do Vasco gosta do clube afinal de contas foi o clube que projetou ele pro futebol nacional tá aí no Vasco desde moleque no entanto, o Marrone foi convencido pela diretoria do Vasco e também pelos seus agentes que o melhor pra ele seria realmente ir para o Atlético Mineiro por conta do momento financeiro do Vasco conseguiram convencer o Marrone que a venda dele seria importante pro clube receber esse dinheiro pro clube pagar salários pro clube pagar aí os seus companheiros, né de time, os jogadores ali que trabalham junto com ele então o Marrone meio que se sentiu na obrigação de ser vendido, de aceitar a negociação pra poder ajudar no pagamento de salário dos seus companheiros, né de profissão, seus companheiros de clube os jogadores do Vasco da Gama além dos funcionários a gente sabe que os jogadores do Vasco também tem muito apreço aí pelos funcionários do clube uma coisa muito parecida com a venda do Dedé em 2013 pro Cruzeiro, né se vocês pesquisarem aí no Google rapidinho e ver o que o Dedé falou quando o Dedé saiu do Vasco em 2013 ele disse que se sentiu praticamente na obrigação de sair do Vasco porque todo mundo no clube esperava a venda dele pra poder colocar as contas em dia pra poder pagar os salários dos funcionários e jogadores ou seja se passaram aí sete anos e o roteiro é o mesmo nada muda e nada vai mudar aparentemente com a venda do Marrone vai pagar aí duas, três folhas de salário se conseguir pagar que vem a bomba aí agora que a gente vai falar e aí depois o problema volta pra mesma coisa é um filme repetido aí um filme de terror repetido que a torcida do Vasco vem acompanhando aí no mínimo no mínimo há 15 anos e aí não bastasse toda essa loucura né se você aí assim como eu já tava achando péssimo o Vasco receber só 13 milhões pelo Marrone 10 milhões agora e 3 milhões em dezembro e depois talvez mais 3 milhões ano que vem o que daria aí 16 pode acontecer desse dinheiro ser ainda menor e do Vasco ficar praticamente aí com as mãos abanando porque como a gente já tinha comentado aqui no canal durante a semana não é segredo pra ninguém que o Vasco tem diversos problemas financeiros diversas dívidas e aí já tem gente querendo penhorar essa grana da venda do Marrone já tá rolando aí na justiça a empresa Barreira de Oliveira Consultoria Jurídica Empresarial pediu no fim da tarde de ontem a penhora do dinheiro da venda do Marrone na justiça incluindo também o bloqueio de transferências de jogadores do Vasco junto à gestão da CBF e da FIFA um dos pedidos aí da empresa Barreira de Oliveira Consultoria Jurídica e Empresarial é pra penhorar 20% do valor dessa venda do Marrone essa empresa de consultoria jurídica cobra do Vasco cerca de 21 milhões de reais na justiça o valor atualizado deve chegar aí por volta de 25 milhões de reais e aí eu te pergunto como que um clube de futebol deve 25 milhões de reais pra uma empresa de consultoria jurídica que ninguém nem conhece o nome é uma empresa multinacional super famosa ninguém nunca nem ouviu falar na empresa aí com todo respeito não conheço o dono exatamente por isso que eu tô aqui espantado acredito que deve ser uma empresa competente mas enfim é estranho um clube dever 25 milhões pra uma empresa de consultoria jurídica haja consultoria é muita consultoria meu Deus do céu 25 milhões é muito dinheiro então essa empresa aí pede a penhora da venda do marrone na justiça mas não pelo que eu pude apurar aqui pelo que eu me informei também não é o valor completo a empresa não vai penhorar todo o dinheiro da venda do marrone apesar do valor que o Vasco deve pra essa empresa é mais até do que o valor que o Vasco vendeu o marrone são praticamente dois marrones pra você ver que absurdo o Vasco deve dois marrones pra essa empresa barreira de oliveira consultoria jurídica inacreditável como é que uma gestão consegue fazer uma coisa dessa inacreditável enfim e essa aqui não é nem coisa da gestão campelo não é dívida anterior a dívida da gestão dinamite que depois passou pra gestão uríaco e agora está na gestão campelo enfim coisas aí que vão acumulando ou seja dois marrones pra pagar a empresa barreira de oliveira consultoria jurídica empresarial mas o bloqueio que essa empresa pede é de 20% ela quer que o Atlético deposite esse dinheiro em juízo e aí eles pegam 20% do valor da venda do marrone não só do valor da venda do marrone a ideia da ação dessa empresa é penhorar 20% de tudo que entrar no Vasco inclusive claro o dinheiro do marrone então 20% aí de 13,6 milhões daria cerca de 2,5 milhões de reais 2,5 milhões no fim das contas o marrone vai acabar saindo do Vasco por 11 milhões de reais descontando aí esse dinheiro também da barreira consultoria jurídica cara que bagunça que é esse Vasco que zona meu Deus do céu é melhor ligar pro marrone e falar cancela a passagem dele aí no aeroporto cancela o voo fica aqui em São Januário melhor deixar o moleque lá jogando daqui a pouco vai aparecer outra penhora e daqui a pouco o Vasco vai apagar vai acabar pagando pro marrone ir pro Atlético Mineiro o marrone vai pro Atlético o Vasco ainda vai pagar 10 milhões inacreditável todo dia uma coisa nova que surge uma loucura que surge todo dia o valor é menor e a dívida é maior inacreditável meu medo é como eu já disse aqui em outros vídeos meu medo é o Vasco ficar sem o marrone e ainda não conseguir pagar os salários o Vasco vai ficar sem o marrone e penhora todo o dinheiro como eles deixaram penhorar o dinheiro da cota do Brasileirão em dezembro que tava todo mundo esperando pra receber os salários e aí o dinheiro foi penhorado ninguém ficou com salário e agora a expectativa é sobre esse dinheiro do Marrone e pode acontecer essa penhora não sei se vai aparecer outras e aí o Vasco fica sem o jogador e fica sem pagar os salários também complicado vamos aguardar o desenrolar e a expectativa é que realmente pelo menos 20% desse valor o Vasco perca e mais um aí abocanha um pedacinho do dinheiro do Marrone muito complicado que loucura é melhor ligar pro Marrone pega o telefone liga pro Marrone manda ele voltar cancela essa venda aí porque não vai adiantar de nada não mas enfim deixa sua opinião aqui nos comentários também que é muito importante o que você acha dessa bagunça dessa loucura toda inacreditável cada coisa que acontece com o Vasco meu amigo meu Deus do céu comente aí deixa sua opinião também que é muito importante deixa seu like no vídeo aí também se tá me assistindo é importante também deixar o like mandar o vídeo aí nos grupos de whatsapp também pra ajudar a divulgar pra ajudar a esclarecer também essa situação vamos até mudar de assunto aqui né porque porra tô até estressado aqui falando dessa loucura dessa venda do Marrone inacreditável um clube dever 25 milhões pra empresa de consultoria jurídica haja consultoria hein minha nossa senhora 15 mil consultorias por semana não tem outra explicação pra encerrar o vídeo aqui vamos falar que amanhã tem a reprise da final da Mercosul na Bandeirantes a partir das 4 horas da tarde então coloque aí na sua agenda amanhã o Vasco será campeão da Mercosul olha que maravilha o Vasco inclusive tá vendendo os ingressos virtuais como fez pra partida da final da Libertadores na Globo então também compra o seu ingresso virtual aí pra ajudar porque se não for a gente ajudando meu amigo complicou inclusive quem comprar os ingressos virtuais irá concorrer aí a camisas autografadas pelo Romário o Vasco vai sortear 11 camisas autografadas pelo Romário basta você comprar o seu ingresso virtual que você já está concorrendo e é isso tamo junto saudações das Caínas deixe seu like se inscreva até a próxima e aí e aí Obrigado.